Só que aí, quando eu soltei o teaser com o Simon Phillips tocando batera... Ficou louco. Ele assistiu e falou, o quê? Eu quero gravar com o Simon Phillips. Dá vontade. Eu quero dar nem essa track. E aí, tá aí o resultado que o Brunão, aliás, brilhantemente reproduziu lá no Bourbon Street. Não, foi uma honra pra mim, cara. Mas assim, primeira vez quando o Filipão falou, a gente se conheceu no projeto do Mota, né? Quem? Do Ruínas. Cara, quando ele me mostrou a música, eu vi, cara, o cara canta muito, o Dino. É um absurdo, é um absurdo. Falei, cara, e eu falei pro Felipe, falei, cara, ó, se você estiver esperando uma performance de metal, mano, eu nunca cantei metal na vida. Ele falou, não, e legal que isso foi a generosidade dele, né? Ele podia ter sido um cara, ah, não, então beleza e tal. Ele tem um tamanho pra isso, né? Pra vir, ele fala, não, beleza, cara, valeu. Tipo, vou arrumar, tem uns amigos aqui, eu abro aqui, eu tenho 50 caras. Falei, não, não, quero que você canta do seu jeito. Pô, e isso foi muito massa, cara. Aliás, um agradecimento... Fiquei, claro que eu fiquei. Agradecimento ao Adriano, né, que fez essa ponte. Aliás, o Ruínas, o trabalho dele ficou muito bom, né? Ficou bom. Meu Deus. E que eu tive prazer de participar também, a convite dele. Foi aí que a gente se conheceu, no fim das contas. Pois é. Na viagem lá pra, qual é a nossa cidade mesmo? Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, exatamente. Te levaram pra Cachoeira Paulista. Você viu, cara? Lá nos cafundou. O cara foi esquiado, teve acidente de esqui no Japão e depois foi pra Cachoeira Paulista. Meu amigo em Cachoeira Paulista é brincadeira, é brincadeira. Canção 9, inclusive. Canção 9. Desculpa. Mas assim, o trabalho do Adriano é muito bom e o vocal que ele gravou no trabalho do Adriano era muito bom. A hora que eu ouvi ele cantando, eu já tava com o show marcando ou marcado, não sei. Eu falei, ah, esse cara aí ia ser bom pra cantar minha música, hein? Aí, poucos dias depois, eu lancei o convite pra ele. Você sabe que eu cheguei ali e falei assim, tem um finalzinho ali que ele vai subindo em quatro... Eu falei, Bruno... Ah, do Ruínas. Eu conheço você, eu sei que você canta pra caramba, mas fala pra mim, vai. Tá editado, né? Tá. Não, não tá. Jura? Porque... Jura. Falei, ô, Bruno, tô te devendo, pode me pedir o que você quiser aí durante uns dois meses que eu tô te devendo. Foi engraçado, cara, porque era uma nota final só no Ruínas. Aí os caras falaram, tá ok, tá legal. Eu falei, vamos tentar com duas. Fez com duas. O Ricardo, ô, legal. Eu falei, não, vamos tentar com três. Aí fez com três, mas não pegava, tipo, ah, pega essa, só grava outra, né, emenda. Não, era tudo de cara. Aí a gente já tava desligando a luz, tudo. Eu falei, vamos tentar com a quarta. Aí quando foi, deu certo, os caras comemoraram, parecia o Tetra, cara. Foi muito massa. Porque eram quatro, aí foi o Tetra. Ah, entendi. Boa, boa, tá vendo?